O Eli Martins perguntou aqui, Mandíbula, pergunta se ele conhece e o que acha da controvérsia da festa dos confederados em Santa Bárbara do Oeste. Eita! Sabe disso? Não. Sabe que em Americana e Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, tem famílias que são descendentes de confederados do sul dos Estados Unidos, que fugiram dos Estados Unidos e com o convite do imperador do Brasil. A Guerra da Secessão? Aham, depois do século XIX, saíram dos Estados Unidos, o convite do, sei lá, o imperador Dom, sei lá qual era naquela época, para produzir algodão no Brasil. E tinha várias comunidades e a única comunidade que realmente sobreviveu até hoje é Americana e Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. E cada ano eles fazem uma festa dos confederados, que eles vestem da bandeira dos confederados. Eu fui uma vez. É bonito e é muito estranho. E eles vendem como frango frito, estilo sulista dos Estados Unidos. E até há pouco, tinha pessoas que ainda falavam inglês como a primeira língua naquela área, até os anos, sei lá, 90. E ainda tem velhos, pessoas velhas que ainda falam isso. Então, o problema é que eles usam um símbolo que agora nos Estados Unidos é considerado racista. Que é o símbolo dos... Muitos americanos. Dos confederados. A bandeira dos confederados. Ah, é? E agora a gente está com esse debate, tem pessoas que vão dizer que não, mas a maioria dos americanos vêem nessa bandeira um símbolo da escravidão e do racismo que existia no sul, como até os 1860 e algo e a discriminação de depois. Então, quando a gente vê um grupo de brasileiros celebrando, é como se eles tivessem swastikas. Entendi. E é muito estranho. É ofensivo. Eu... Eu... Olha, eles moram em outra realidade. Eles vivem em outra realidade. Para eles, é o símbolo dos antepassados. Eles têm orgulho. Eu entendo totalmente isso. Só que é muito estranho. É muito estranho ver isso mesmo entendendo. Eu gostei do evento, mas eu acho que talvez poderiam celebrar a mesma coisa sem esse símbolo. Que é bem forte para quem é de fora. Entendi. Tareja. Tareja. Entendi. Tareja. Obrigado.